A gente está acabando. Quando o corpo de V começou a entrar em colapso, ele reuniu suas forças para continuar descendo. Com ilusões infernais na sua frente, foi jogada em dimensões paralelas e enfrentou alguns dos piores pesadelos do inferno. E, embora tenha conseguido chegar à fonte de sua tormenta, estava muito enfraquecido para se defender. Neste momento, Nero surgiu, chegando ali por outro caminho. E aí, Gauteng, boa noite. Caramba, estou correndo um pouco baixo. Isso vai durar muito tempo sem um refil. Quero ver subir essa vanda depois. Ei, amor. Precisa de ajuda? O que é o seu problema? Você está tentando me matar? Se você quiser uma puta, se afina a mulher. Ela está atrás da rueda. Ok, suficiente com o suspense. O que você quer? Preciso de um braço. Preciso mesmo, que todos os meus braços explodirem. Saudades do meu braço demoníaco. Queria muita opção de jogar com o braço demoníaco depois de zerar o jogo. Se existisse essa. Buster. Ele está precisando de uma mãozinha, literalmente. Vou colocar no pentinho aqui mesmo. Vou começar já com... Não, pode ser esse aí mesmo, vai. Aí deixa aqui. Aí põe outro desse aqui. Esse aqui é o Raw Hide. Acho que esse aqui eu não usei ainda, então... Vou aumentar mais aqui a parada do... Do Devil Breaker. Grose Devil Breaker. Fragmentador 4 aqui, ó. Esse é o tamanho do Pent, mais um. Meu Deus do Metal, tem que abençoar mesmo, que o negócio é louco aqui. Na verdade, põe a Buster. Buster é a mais legal, velho. Beleza. Estou pronto. Pronto, também tem uns S. S's everywhere. E aí, legal que apareceu uma... Uma notícia do Devil May Cry 5 na Steam. Semana passada apareceu aqui no Steam, eu vi agora. Vai lançar uma DLC para o Verge ser jogável. O Verge sempre é jogável, em todo Devil May Cry. Então, estava demorando para anunciar. Até achei estranha que não tinha ainda. Minha câmera está muito para baixo. Só uma segunda e minha câmera ficou muito para baixo. Acho que aqui está ok. É, morre, velho. Ah, que lugarzinho maravilhoso. Ah, que lugarzinho maravilhoso. Regue time. 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 Caraca, mas tem esses pinhos em todo lugar, velho E aí, Frit, boa noite Ah, não Tô louco, bicho E aí, realmente, eu tô trolando Ué, cadê o bicho? Uh, cê é louco, mano, esse braço é legal, realmente E aí, Breno, boa noite Desculpa, Dante, o Dino é meu Tá, vamos lá, acho que o Nero apanhar de novo, né, velho Era roubado, velho, consegue esperar dois segundos Tome, 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 tome Ah, eu tô boi alegado, velho Peraí, tem negócio de vida aqui Um segundo Ah, que? Eu achei o caminho sem querer, foda-se Ok Eu ia desviar que eu tenho um buraco aqui, velho Malhar a perna é isso aí mesmo, goto Seguindo pra não dormir, se esforço pra não ter hora invertida E aí, cara, se esforço pra não ter hora invertida E aí, era, era Não, 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 não! Peraí! Aparece o gol 세co para não ter hora O que é isso? Eu tenho escolhido zerar todos os Devil May Cry antes de jogar esse aqui, velho. Ok, ok. É, ok. Vamos! Ok, ok. Essa foi uma boa. Booster ainda quando a gente precisou, não é mesmo? Pô, desculpe essa pôr. É. Juhuu! Como que eu me abrasquei pra pôr? Vigoro! 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 O que você fez? Eu quero fazer ele de novo. Vigoro! Eu gostei disso. Eu quero fazer ele de novo. Ah, velho. Fora de quebrar meus braços, desgraçado. Ah, agora... Nossa, bem pra caralho. Ai, ai. Eu perdi vida pra caralho aqui, velho. Fiquei brincando. Mas a graça é essa. Eu acho que esse jogo é esquisito pra caralho. Mano, a gente tá literalmente quase no inferno. Não sei o que você esperava. Eu queria ver se tinha alguma coisa de item ali. Hum... Por saat para a gente pegar mais no final. Steven Sностénio Pisces! Vigoro! Mano, que Samantha gigantesco. Você que Qatar vai escolher seus braços,快am dólar. Sendo Jason. E o braço de volta O Manches tem 30 vezes o meu tamanho Foi tão bonito aquele Aquele Buster Army no Manches A pena que só me deu para usar uma vez Nas outras todos o meu braço explodiu Olha lá Tá bonito Você jogou Dante's Inferno? Joguei Eu quase platinei ele no Xbox Antes do fatídico evento que vocês já sabem Que eu já falei mil vezes aqui Mas felizmente não dá para comprar para o PC Eu queria jogar ele no PC Vem a Bafomete Vem a Bafomete A Bafomete A Bafomete A Bafomete A Bafomete A Bafomete Tudo isso por um braço Eu achei que aqui não era o caminho Tem bicho é o caminho, a regressa Já volta ai Certo? Estrelando zangjão, eu to vendo eu mesmo jogando de bi Tá certo então Apareceu aqui na minha tela Estrelando zangjão Já tem vida ali O caminho é pra cá Não Ativei a cincinn? Que susto Ah então volta Esse é o caminho certo Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta Esse é o caminho certo, achei que era o outro E ai Rafas, boa noite Maggie, boa noite Então aqui deve ser a missão secreta Vamos dar uma olhada Então aqui deve ser a missão secreta Olá, gárgulas, desculpem, eu demora Quer dizer, morcegos Beleza Beleza, já fui tomar aqui né velho Eu queria puxar o morceguinho Eu queria puxar o morceguinho Mas toda hora que tá mirando vocês né velho É que é difícil Eu já fui Eu falei E falei Certo Eu souber Eu souber O que tem aqui? Orbi... Aaaaah! Gosto assim, fragmento de orbi de grátis. E aqui é onde eu tava antes. Oh yeah! Vida cheia! É pra mandar o que tiver aí, velho. É isso que você tem para mim, jogo! Que isso? O cara tem o primo golpe, velho. Isso aí é legal, amigo. Cadê o Fireplay? Não, desculpa os braços, camarão. Nossa, boda, porra, velho. Ih, não posso puxar esse bicho. Vamos ver aí. Poxa, o bicho morreu aqui, velho. Levanta, caralho. Você gosta disso? Ah, velho. Você é incrível, né? Cuidado! 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 Toma! Eu também, demônios podem chorar. Ainda nenhum chorou. Mas... Normalmente chora. Caralho, outro orbi. Eu posso sentir um demônio aqui, velho. Eu vou chegar no meu caminho e eu vou te destruir. Eu vou chegar no meu caminho. Tem que prestar atenção, caralho. Eu vou chegar no meu caminho, senhor. Mas você é nada mais do que um bagueiro com nenhum poder. Você é assim que seu futebol. Humana. Ei, nós somos mais duro do que nós achamos. O quê? Só tem uma maneira de descobrir. Eu vou gostar disso. E aí, bicho? Traz o bagueiro aqui, moleque. E aí, Vivi? Tem que jogar uma arma de arma. E aí, Vivi? Tô trabalhando nessa porra. E aí, Vivi? Você não está se preocupando? E aí, Vivi? E aqui, Vivi? Já pegou uma bomba. E aí, Vivi? E aí, Vivi? Ela imune a ragtime, Vivi, sou idiota. E aí, Vivi? E aí, Vivi? O que é isso? Conseguem que poderia ter a minha vida? Obrigado por assistir! O que é isso? Vamos lembrar disso... Passe suas fotos em que a minha alma é tão séria! Lá você é a sua vida! Usa o Buster Arne, idiota! Usando o Passarane então! Puta que pariu, que inútil! Vá! Socorro! Ai, morri! Nossa, primeira morte, velho! Isso é tão triste! Isso é tão triste! Não, tem um Orb Dourado pra caralho! Vamos nessa porra aí, velho! Vamos! Esse aqui foi o mais difícil até agora, velho! O bicho dá muito dano, velho! Infelizmente eu não denorei de prima assim mesmo! Caralho, velho! Deixa eu levantar! Opa, que pariu! Não dá, não deixa eu levantar! É, o B fica lá assistindo ao invés de me ajudar, né, velho! Aí é 4 contra 1, não vale! Não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá! Não dá, não dá! Ah, caralho! Caiu! Vá! Agora, abra! Ah! Vai puxar meu pé! Vroom vroom vroom! Bem, você não quer dar o que você vai fazer, mas você vai explodir alguma coisa. C******, esse garoto é incrível! Ele é dotado de capacidades inacreditáveis. E de novo, é isso ai. Vamos para outro orb, galera. Eu posso fazer isso o dia todo! Fala-se! Minhas senhores, tem que se cuidar. Eu vou te dar! Eu vou te dar! Senhorita! Minha senhora, você tem que se cuidar do seu lado. Não vou me ajudar. Essa galera é bosta Toma no pezinho Dois a um Dois a um Dois a um Não é dois a zero Reveja suas contas Aí É o inútil É o inútil Inútil O inútil Isso é pra nada Eu acho que eu te dou uma E vamos de calor infernal Mais um dia Deixa que choveu aqui hoje Eu não posso fazer Vamos lá Não notou porque eu não quis Não põe-se Você precisa de restante Eu tenho que ir Para onde você está Por que? Eu te pego Essa é a minha última solicita Ok É O Dante vai nos derrubar Tomara Porque eu não quero jogar com vocês O que é isso? Nossa cara mano Dois orbes dourados e peguei em B Pior resultado até agora Sabia velho Sabia Dois orbes dourados e gasto velho Tchau 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 Tchau